Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem ó Deus, vem ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem ó Deus, vem ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem ó Deus, vem ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem ó Deus, vem ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Teu poder, Teu mulher Glória Teu é o poder Pra sempre há bem Então vem incendiar Teu coração Ao meu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Então vem incendiar Teu coração Ao meu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar